Nossa, gente, foi o chão, foi o fogão, o forno, a coifa e a geladeira por fora. E o... a água. E ainda estendeu a roupinha. Tem que tomar isso aqui, ó. Maracujá? Com laranja, descanso do guerreiro. E quer um iogurte? Iogurte é para as crianças. Ah, mas aqui não tem criança e sempre tem iogurte. Não, mas quando as crianças chegarem, aí eu dou para as crianças, eu fico de olho na data de validade. Ah, então é culpa da... Das crianças. As únicas crianças que podem vir aqui são quais? Quem são? Júlia, Lia, Lara, Maria Alice e... Helena. Helena e... Maria. E Maria. Então, eu fico olhando a data de validade. Quando elas... mais dois dias antes eu tomo tudo. Tá certo, não vejo? Então é culpa delas. Culpa delas. Então eu tomo isso aqui, ó. A bebida do macho. É. Culpa das gurias. Não vejo, hein? Aí acontece isso. O macho toma isso aí. E iogurte com leite que tu toma todo dia? Não, mas é com leite. E toda hora, a noite que tu toma? Com leite, não. Com leite pode. É. Não pode tomar iogurte puro. Aí é muito criança. Porque, na verdade, ele toma uma bebida cólica, que é o Yakult. Yakult. Ele é alcoólico, né? Eu sinto ele assim uma... Não, é, mas isso é que fermenta, né? Isso é que fermenta, é alcoólico. Eu acho que Yakult é, que tu toma tanto Yakult. Mas, bem, eu trabalhei bastante aí e tal. Já dei minha contribuição. Certo? Certo. Certo. Depois de uma bela faxina feita em casa, lavando o chão, limpando o fogão, limpando a coifa, limpando vidros, agora é hora do relaxamento. Hora do relaxamento do guerreiro. Eu sou o Marcel. E eu sou a Raquel. Nós somos o casal Ravel. Temos o lema. Ravel é aquele que Deus curou. E o nosso lema é gratidão sempre até. E o seu country signed up E eu... Eu sou anual da casa